Essa semana o mundo amanheceu apreensivo. Estourou mais uma vez um conflito entre Israel e grupos na faixa de Gaza e com isso, claro, alarmou o mundo inteiro e tiveram impactos na economia. É para isso que a gente vai levar o nosso papo hoje. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariat e nós aqui falamos bastante sobre economia, finanças e também sobre bolsa de valores. E hoje nós vamos falar bastante sobre os impactos que esse conflito teve não só nas bolsas brasileiras, mas também lá fora. Além disso, trazer algumas outras notícias relacionadas ao mundo da economia que talvez sejam interessantes para você. Então, fica aí para acompanhar a gente. E se você hoje é uma pessoa que tem dívidas ativas e tem ainda problemas financeiros com relação a isso, fica ligado porque tem uma dica bastante importante que pode te ajudar nesse quesito. A realidade brasileira hoje é que muitas pessoas possuem dívidas ativas, o que vai atrapalhar a vida financeira de muitas famílias. Mas o governo brasileiro criou um sistema ou um programa para auxiliar as pessoas que estão nessa situação hoje. O programa que tem o nome Desenrola, ele tem por objetivo ajudar as pessoas que têm hoje seu nome negativado, fazendo com que elas consigam fazer renegociação das suas dívidas em até 60 vezes para fazer o pagamento, normalmente em valores até abaixo da dívida original e também com uma taxa de juros de, no máximo, 1,99 ao mês. Para a fase que nós estamos agora do programa, as pessoas que têm até dois salários mínimos de renda e têm dívidas que não ultrapassem os R$ 5 mil, são elegíveis para poder participar e conseguir desenrolar esse problema que é a dívida que talvez você tenha por anos. Para participar atualmente, todas as pessoas devem fazer um cadastro em uma plataforma do governo chamado gov.br, por onde qualquer pessoa tem acesso a diversos serviços digitais através deste site. Então ele vai servir para o Desenrola, mas se você tem cadastro lá por outros motivos, também vai conseguir utilizar o seu cadastro também. É importante lembrar também que o acesso a essa plataforma tem níveis diferentes, de acordo com o nível de autenticação, ou seja, quanto eles conseguiram comprovar que você é você mesmo dentro desse sistema. A autenticação vai do nível bronze para o prata e depois para o ouro, e para você conseguir fazer parte do Desenrola, você precisa estar pelo menos no nível prata de autenticação. Isso você consegue fazendo a autenticação de alguns documentos com maneiras até digitais, você nem precisa ir até um local específico para fazer essa autenticação. Então guarda essa dica porque ela pode ser muito importante se você tem dívidas ativas, ou até mesmo conhece outras pessoas que estão nessa situação. Isso é um problema bastante comum para as pessoas que querem começar a investir, uma vez que é difícil você conseguir, através de investimentos, superar os juros que as suas dívidas ativas possuem. Mas deixo aí a pergunta para vocês, você hoje é devedor ou conhece alguém que está nessa situação? Marca essa pessoa aí para a gente poder bater um papo com ela e talvez ajudar ela a sair dessa situação. Mas e se você gosta de dicas direcionadas como essa daqui, considere se inscrever no nosso canal, porque nós trazemos conteúdos como esses, práticos e também relevantes, sempre e quando possível. Então se você conhece alguém que pode se interessar, também compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque muitas vezes você pode estar ajudando alguém indiretamente. E essa semana teve uma empresa gigantesca ganhando ainda mais mercado num setor que hoje já é mais lucrativo do que Hollywood. Quem será que a gente está falando? Não deve ser novidade para ninguém que o mercado de videogames está cada vez maior e hoje já movimenta quantidades surreais de dinheiro. Como eu mencionei anteriormente, já está mexendo mais dinheiro do que próprio Hollywood. E foi a Microsoft, uma empresa que originalmente trabalhava com tecnologia da informação apenas, quem entrou de cabeça nesse mercado e está angariando cada vez mais espaço dentro dele. E a sua última jogada foi justamente colocar dentro do seu portfólio uma empresa que já é bem tradicional no ramo dos jogos, que é a Activision Blizzard. Essa empresa que nasceu da fusão de duas empresas, a Blizzard e a Activision, e ela tem vários grandes nomes no seu catálogo, como World of Warcraft, Warcraft e também o famoso Call of Duty. Esse último título que eu comentei, ele chega a ser tão grande dentro da indústria que gerou várias polêmicas quando foi anunciada a possibilidade da compra pela Microsoft. Muitas das questões levantadas, inclusive, falavam sobre o possível monopólio dentro do mercado, uma vez que o COD ficasse como um jogo exclusivo das plataformas da Microsoft, deixando a Sony, por exemplo, que é um grande concorrente no mundo dos consoles, um pouco para trás nesse sentido. E lá se foram aí dois anos de embrólio em cima de órgãos regulatórios, acordos e outras coisas rolando, mas a Activision Blizzard foi sim comprada pela Microsoft na última sexta-feira, pelo menos foi o anúncio na sexta-feira, por 69 bilhões de dólares. Essa aquisição, por mais que seja muito importante para a empresa, traz ainda diversos desafios, uma vez que a Activision Blizzard estava envolvida em algumas polêmicas até bem complicadas recentemente, além de ter certos jogos dentro do seu catálogo, cada vez mais perdendo a base de jogadores, jogos que acabam trabalhando com a lógica de serviço, ou seja, você acaba comprando algumas coisas ou para jogar, ou consumindo dentro do jogo, e com a base cada vez menor de jogadores dentro desses games, fica mais complicado capitalizar em cima deles. Mas essa nova aquisição vai com certeza colocar a Microsoft em patamares de empresas já muito grandes dentro do mercado, e que tem muitos títulos de sucesso, como a própria Sony, e também a Tencent, que é um expoente chinês, que tem várias outras empresas dentro dela. E para você que acha que mercados emergentes são uma oportunidade, saiba que sim, você pode montar uma estratégia inteligente, que vai colocar esse tipo de empresa dentro do seu próprio portfólio. E claro, a gente pode te dar uma força com relação a isso. Nós aqui na Lariate, trabalhamos ativamente com os nossos clientes, montando estratégias que vão colocar sim empresas sólidas, empresas que são pagantes de dividendos, mas também empresas em mercados que são tão potenciais quanto é hoje o mundo dos games. E tudo isso vai ser feito de acordo com o seu perfil, tanto de risco, quanto seus objetivos pessoais e momento de vida. E a gente sabe que cada investidor tem uma realidade diferente, e nós estamos atentos para isso, para que você possa ficar cada vez mais tranquilo e seguro de como seus investimentos estão caminhando. Então se você tem interesse nesse tipo de approach, entra aqui nos links que estão aqui embaixo, onde você vai poder conversar comigo ou com qualquer outro dos nossos analistas, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas, e claro, bater um papo com a gente também. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na semana na Bolsa de Valores, com foco aqui no Ibovespa, mas fica difícil não comentar certos acontecimentos mundo afora, uma vez que nós tivemos ali o ataque terrível no sábado, que deixou tantos civis feridos ou mortos ali na faixa de Gaza. E deixando bem claro, a gente vai mencionar apenas o lado econômico, porque nós não somos comentaristas políticos, mas deixamos bem claro que nós somos contra qualquer demonstração de violência. E claro que a segunda-feira não poderia começar diferente com os impactos do que está acontecendo lá em Israel. A estabilidade na região já começa a colocar o petróleo em patamares bem altos em questão de preço. Mas essa precificação faz com que muitas empresas acabem aumentando de valor, principalmente porque se espera que a sua lucratividade aumente. Então, com isso, a Petrobras e outras empresas do setor operam em alta no dia. Mas não é todo mundo que consegue tirar leite de pedra nesse tipo de situação, principalmente setores que são afetados diretamente pelo preço do petróleo, como é a aviação aqui no Brasil. Com isso, a Gol e a Azul, principais empresas no segmento aqui no Brasil, acabam sofrendo bastante e operando em queda. Um setor que tem um certo alívio acaba sendo o varejo, por conta da alteração nos juros futuros que acabam caindo durante o dia. Com isso, uma boa recuperação para o setor. Destaque fica para Magalu, que subiu 4,49% somente na segunda-feira. E as repercussões, claro, não param por aí. E outros países que são menos diretamente afetados pelo preço do petróleo, acabam tendo outra precificação com relação a esses movimentos. Lembrando que aqui no Brasil, a gente é muito vulnerável relacionados à Petrobras e à Vale, por serem muito grandes em relação à participação no índice do Ibovespa. Então, qualquer flutuação dessas empresas, para cima ou para baixo, mexe muito no nosso índice. Mas já na Europa, como a Bolsa não é tão dependente desse tipo de ativo, nós tivemos um fluxo bem diferente, com praticamente todas as bolsas operando em queda. Falando apenas das bolsas mais relevantes aqui, a Bolsa de Londres ficou em queda de 0,03%, Frankfurt ficou com 0,67% negativo, Paris caiu 0,55%, Milão caiu 0,46% e Madrid 0,97%. No final das contas, as maiores exceções dentro desses países foram papéis ligados a commodity e petróleo, de fato, onde eles conseguiram algum nível de recuperação. No final do dia, a Bolsa brasileira ainda operou em alta, ficamos com 0,86% de alta, batendo 115,1 mil pontos. Terça-feira já começa batendo recordes, e no caso foi na valorização da Petrobras, que atingiu o pico da sua máxima, apesar de não ter fechado nessa mesma cotação no final do dia. A empresa também teve o seu pico na utilização das suas refinarias, algo que não acontecia desde 2014, com isso ela operou em alta de 0,74% na terça-feira. Os juros futuros continuam afetando o nosso varejo, e como lá nos Estados Unidos, eles também estão em queda aqui no Brasil. Na terça-feira nós tivemos um boom aí no mercado do varejo, com isso tivemos a alta da Magalu de 6,99%, e também do Grupo Pão de Açúcar de 9,33%. Mas a grande recuperação que nós tivemos foi justamente do setor aéreo, que é o que mais sofre com relação à alta do petróleo. Então outras dinâmicas acabaram fazendo com que eles fossem precificados positivamente. Um dos principais indicadores que acabaram corroborando com esse aumento nas cotações foi o relatório de utilização das linhas aéreas, das vias aéreas brasileiras, que teve um aumento de tramitação de 8,2%, o que significa um aumento na demanda para essas empresas. Além das empresas de linhas aéreas que são diretamente afetadas, tivemos também a CVC comendo pelas beiradas, porque sabemos que mais pessoas viajando vão necessitar mais do seu serviço, seja de hotelaria, pacotes completos e por aí vai. No fim do dia, a Azul operou no Azul por 7,48%, Gol com mais 7,26% e a CVC, o meu de braçada, todo mundo aí com 16,48% de alta. O final do dia foi positivo em 1,37%, chegando ali nos 116,7 mil pontos, patamares aí que a Bolsa Brasileira não estava vendo já tem um tempo. Quarta-feira foi pré-feriado e aqui na nossa Bolsa nós tivemos algumas execuções na questão de lucro. Muitos especuladores que flutuaram ali nos ganhos da Petrobras acabaram movimentando a demanda de venda desse ativo, fazendo com que ele operasse negativo em 0,26%. O varejo começa a ter um ajuste no seu preço porque os juros começam a se adaptar um pouco mais para o outro lado, começando a aumentar na valorização futura. Ou seja, os juros futuros subindo já fazem com que o varejo não veja bons dias. Magalu foi o destaque negativo para esse setor, com a queda de 4,02%. E outra empresa no radar que se saiu muito bem para o dia foi a Embraer, que anunciou um novo pedido de jatos, que, claro, numa empresa que trabalha com volumes tão diferentes com relação a outros mercados, mostrou a sua força nesse dia. A alta foi de 0,46% para a empresa, e, claro, que os contratos que eles estão firmando ainda vão se consolidar. Mas, no geral, nós temos um dia bastante morno na Bolsa brasileira e os grandes fatores não estão aqui internos. Nós temos dois ofensores aí que acabam corroborando para esse resultado. O primeiro deles é justamente o mercado americano, que atualmente está brigando uma batalha infindável com a inflação interna e que não está parecendo ter bons resultados para os últimos meses. Como a gente já falou, eles ainda estão naquele processo de avaliação da sua taxa de juros atual, que está em patamares muito elevados para o que eles geralmente praticam. Com isso, nós temos uma dinâmica bem complicada na economia lá local. Isso faz com que os mercados externos também acabem sendo afetados e segurem os investimentos, uma vez que a maior economia do mundo acaba ditando o ritmo do restante do planeta. Outro fator muito importante que não dá para a gente desconsiderar é justamente a instabilidade ali em Israel. E isso faz com que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, coloque o mundo em alerta das possíveis causas ou desdobramentos que podem acontecer durante o conflito. Entre uma das consequências listadas por eles está justamente o aumento no preço médio do petróleo, que pode chegar a uma variação de 10%. E claro, isso para nós seria bastante complexo porque nós colocaríamos uma pressão inflacionária muito grande aqui internamente. Mas apesar dos pesares, tivemos uma valorização na nossa Ibovespa de 0,27%, batendo ali os 117 mil pontos. Quinta-feira, como vocês bem sabem, foi feriado. A Bolsa não opera durante esse dia, mas sexta-feira a bruxa estava solta. E aí foi dia de despencar geral. E a primeira empresa que derrubou o nosso índice foi justamente a Vale, empresa essa que está muito vulnerável a tudo o que acontece lá na China, que é um dos seus maiores mercados consumidores, no que se diz respeito ao minério de ferro. Os índices de inflação lá no país não estão nada interessantes e com isso a apreensão relacionada a esse ativo aqui no Brasil que se mostra mais presente. A queda dela foi de 1,14% na última sexta-feira. E também a curva de juros futuro coloca vários setores numa posição mais complicada, em especial três que a gente geralmente comenta aqui, que são o varejo, construção civil e os próprios bancos. Com isso, nós tivemos alguns destaques negativos, como o Banco Bradesco caindo 1,50%, a Ezetec, construtora, caiu 4,50%, e as Casas Bahia foi o varejista que mais caiu no dia, caindo 8,20%. E para deixar o ânimo bem lá em cima, só que não, o Irã começou a falar um pouco sobre os conflitos que estão acontecendo ali na região. Eles declaram que podem surgir novas frentes de conflito para com Israel e isso parece, para bom entendedor, uma certa ameaça velada. O Irã, que sempre foi uma grande preocupação ali na estabilidade daquela região, agora, falando um pouco mais sobre esse conflito abertamente, coloca uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Lembrando que o Irã é bastante conhecido também por financiar ou ajudar financeiramente vários grupos insurgentes naquela região, incluindo o próprio Hamas, que foi o autor do ataque terrorista no último sábado. Aliás, provavelmente você está vendo isso no domingo ou mais para frente, então não foi no último sábado, foi no outro sábado, mas você entendeu. Com isso, o preço do petróleo disparou na sexta-feira. Claro que um dos nossos ativos aqui se beneficia disso, que foi a Petrobras, que aumentou a sua valorização em 3,30%, mas isso por si só não impediu a nossa Bolsa Brasileira de despencar no último dia do pregão. Com isso, nós descemos 1,11%, baixando para 115,7 mil pontos. E com isso, a gente encerra o nosso resumo da semana. Esperamos, claro, não ter mais notícias bombásticas durante o final de semana, como foi o último. Fica difícil a gente até fazer uma atualização tão em cima da risca, uma vez que nós pegamos as notícias até sexta-feira, geralmente eu gravo esse vídeo à noite. Mas saibam que em qualquer atualização, a gente vai tentar manter esse canal de comunicação, seja aqui ou pelas nossas redes sociais, que também estão listadas. E claro, se teve alguma notícia que você achou relevante, mas nós não comentamos aqui, manda para a gente nos comentários, que a gente pode bater um papo durante a semana. Eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de vocês, desejo uma excelente tarde, dia ou noite, e até a próxima.